Olá, muito bom dia. Aquecer o mercado da construção civil, criando condições favoráveis para novos e empreendimentos imobiliários, diminuir o déficit habitacional, gerar novas vagas de emprego, aumentar a renda, movimentar e fazer crescer a economia do município. O projeto Jaboatão Invest, lançado esta semana em Jaboatão dos Guararapes, quer alcançar todos esses objetivos. O prazo para o projeto sair do papel e se tornar realidade é de pelo menos seis meses. Mas de que forma esse projeto que une Prefeitura, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco e o Sindicato da Indústria da Construção Civil, na prática vai acelerar o desenvolvimento de um município que tem belas praias, uma população com 695 mil habitantes, uma renda per capita de R$ 796,56. Nossos entrevistados no programa de hoje são Sidney Ares, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaboatão dos Guararapes e Carlos Tinoco, presidente da ADEMI, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco. Um bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Na realidade, de que forma, em que a Prefeitura se baseou, o que ela foi buscar para atrair o mercado imobiliário, para atrair as construtoras? Bom dia. De fato, a nossa iniciativa do município foi, em ações que competem à cidade, motivar a economia. De que forma? Ações que visem, principalmente, agilizar o licenciamento, que é o grande entrave que o mercado reclama. Então, de fato, o município tentou ter uma ação mais proativa, criar uma condição de incentivar que a economia reaja. E aí vem o segmento privado, junto, para dar esse resultado que tanto esperamos lá no município. Quer dizer, na realidade, a Prefeitura vai desburacratizar. Tirou da gaveta os projetos que existiam. Perfeito. Não só tirou o projeto, inclusive foi uma ação que era um projeto que mais de cinco anos que estavam arquivados, congelados, guardados. Projetos que estavam já concluídos, ou seja, tinha sido concebido pelos empreendedores, mas que o município, por questão burocrática, inclusive de licenciamento ambiental, não deu andamento. E aí, na gestão atual do prefeito Anderson, a gente procurou nos primeiros nove meses correr e resolver. E aí resolvemos há 60 dias atrás destravar esse empreendimento, ter licenciamento ambiental, até porque são empreendimentos que vão ficar localizados na orla, onde teve a engorda, que foi um investimento importante para o município. E com essa ação de conseguir licenciamento ambiental, nós agora tivemos condições de chamar os interessados, os empreendedores, para mostrar que agora nós vamos resolver, vamos licenciar, vamos autorizar os empreendimentos e aí estimular para que eles façam o papel deles, que é botar os prédios em pé. O que isso representa para o setor imobiliário? Foram aí destravados 27 projetos que estavam engavetados. Isso é uma notícia excelente para o nosso setor, para as associadas da ADEME. Significa que nos dá um campo muito grande para trabalho. Eram empreendimentos que já estavam, eram para estar na nossa linha de produção, mas por gestões passadas em Jaboatão, burocracia demasiada, não andou. O prefeito Anderson traz essa novidade, liberando esses empreendimentos, potencializando um investimento de cerca de 624 milhões para ser incluídos na economia do município de Jaboatão, geração de empregos. Tudo isso é muito importante para a realização do sonho da casa própria. O secretário Sidney falou da questão do desenvolvimento, da liberação dos empreendimentos da orla, mas naturalmente isso virá por arresto para o restante do município. Esses 27 projetos, sendo que 3 já foram licenciados, eles serão todos construídos ao longo da orla de Jaboatão? Isso. Do Alidade de Piedade até a parte da Candelária, são todos eles previstos nesse trajeto de orla. Ou seja, eles são residenciais ou tem hotel? Eles são residenciais, também tem a parte de hotéis e hotéis, também está previsto todos esses empreendimentos. Depois de tanto tempo, já que o secretário colocou que tem projetos, já que estavam há 5 anos, a espera de uma aprovação deles serem analisados, eles teriam que sofrer mudança, ajustes? Naturalmente, há projetos dentro desses que, devido ao adiantar do momento atual, da necessidade do cliente atual, ele possa ter a necessidade de ter algum ajuste no projeto, na tipologia, do apartamento, no tamanho, mas a regra geral do empreendimento mantém. Pode ter algum ajuste na questão da separação, da divisão do apartamento interno, para se adequar à necessidade atual do mercado. Secretário, o senhor falou assim, o seguinte, que foi a desburocratização da agilidade, a avaliação de todos esses projetos. Isso significa que há o risco de repente, vamos analisar rapidamente, alguma etapa ser queimada ou ser analisada com muita rapidez, a gente fala da construção de prédios, sejam eles para hotel ou residencial, na orla. Então, nós temos uma questão aí com o CPRH, com o avanço do mar, tudo isso foi pensado, foi discutido? Sim, a preocupação nossa inicial, antes de lançar o projeto, já foi o Atom Invest, foi justamente cuidar da questão ambiental. A engorda aconteceu em 2013, se passaram cinco anos, a prefeitura tem um monitoramento diário de como está essa engorda, se está tendo perda ou não de material. Esse monitoramento vem apontando de que está mantido o que foi feito há cinco anos atrás, ou seja, foi bem sucedido o investimento. Esse cuidado, ele inclusive está sendo repassado para os órgãos de controle, o CPRH, o Tribunal de Contas, então tem um monte de órgãos de controle monitorando essa situação. Então, esse pré-requisito é o mais importante. As outras fases, como você falou, burocráticas, é mais fácil, porque você já conseguiu, de alguma forma, assegurar que esses empreendimentos vão estar ambientalmente atendendo o que está previsto. Então, na verdade, a gente teve esse cuidado de cumprir essa fase inicial, que foi a fase mais crítica. Mas, a partir daí, nós fizemos um trabalho paralelo de padronizar as análises para também não ter retrabalho, como falou o outro novo. A gente vai fazer esse trabalho bem sistemático, separamos uma equipe só para isso, que também foi outra inovação lá do município. Nós vamos ter lá uma situação de uma sala de situação para cuidar de grandes empreendimentos, em vez de colocar ele na fila normal, como é a tradição de alguns municípios, você não querendo desrespeitar outros empreendimentos menores, mas tem porte de empreendimento. Um empreendimento de 50 milhões não pode ser tratado menos de 500 mil reais. Você vai tratar ele, agora você tem que esse de 50, que vai ter uma repercussão econômica muito maior em empregos e na economia, tem que ter um tratamento. Isso também é usado no banco, todo mundo tem isso, o Prime, tem que ter um atendimento. E aí, essa foi a grande inovação. Criamos uma equipe dedicada a isso. É tanto que no evento de lançamento hoje, os 27 empreendimentos saíram, cada um com envelope, com o kit, já dizendo que está faltando para concluir a análise. Eu estou já saindo hoje com o dever de casa, não é, Tlouco? Para concluir. Aí, veja só, eu coloquei no começo do programa um prazo de seis meses, porque as pessoas ficam muito na expectativa. Você lança um projeto, é um bom sinal de que a economia vai começar a ser realmente aquecida. Você pode, eu posso não ir morar lá, mas se começam a construir, geram empregos, a uma cadeia, uma consequência de coisas boas. Mas aí, a questão é a seguinte, quando de fato a gente pode começar a visualizar de que vão surgir novos empregos ou de que, de fato, estão construindo, sai do papel? É, vou passar para empreender. Veja, naturalmente, desses projetos, tem com certeza empresas que estavam esperando esse projeto para colocar imediatamente na linha de produção. A gente sabe que nós vivemos um momento de mudança, um momento de, um cenário econômico positivo. Então, está chegando em bom momento. Esses empreendimentos vão ser naturalmente, não todos, mas colocados aí ao longo do tempo em prática, em produção, mas com certeza alguns deles já para muito breve. Quando a gente fala em empreendimentos nessa área de Jaboatão da Praia, a gente fala o que é o seguinte, hoje o mercado pede o que? Tem apartamentos grandes, três, quatro quartos, duas, três suítes, apartamentos menores, o apartamento mais funcional? É, o... Tem, na realidade, anicho de mercado para todos eles, né? Por ser orla, a gente pensa num apartamento de quatro quartos grande, com muita metragem, mas também tem espaço para a pessoa, para as famílias, digamos, menores, também ter o direito de morar e ter a condição de morar num lugar mais valorizado que é a orla, num apartamento menor. E também a parte dos flats, também hoje muito em voga no mercado, um produto muito procurado, também com certeza espaço para estar na orla. Bom, a gente fala desses 27 projetos na orla, mas Jaboatão tem outras áreas, por enquanto não tem projetos para essas outras áreas, mas é uma cadeia. Começou pela orla, você acredita que vão surgir projetos para que seja construído em outros bairros para atender a necessidade de toda a população? Com certeza, isso é tendência natural. Eu não digo nem que não hajam projetos para outra região de Jaboatão, com certeza tem e alguns deles não deverão ser poucos. O que estava se passando é um momento efetivamente menos bom, digamos, para o mercado imobiliário devido a todo o cenário que a gente vem sendo castigado ao longo do tempo. nesses últimos três anos aí, a população tem sido bastante castigada, principalmente com a perda de renda e de emprego. Então, o crescimento é natural. Ele vai surgir porque a orla é uma tipologia de investimento, é um grau de investimento. A Bernardo Vieira de Mello é outra, a Ayrton Senna é outra e por aí afora há público e nichos para qualquer tipo de localidade. E eles vão acabar por surgir. Com os empregos que vão ser gerados, com o aquecimento da economia, com os serviços que esses empreendimentos vão trazer, naturalmente vai gerar um emprego, renda para essa localidade que aí vai buscar empreendimentos em outros locais do município. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para saber quais são as primeiras obras a sair do papel e vamos falar também um pouco desses novos empregos que vão surgir. Vai ter trabalho aí para muita gente. Não saia daí, a gente volta já já. De volta ao Ponto de Vista, eu recebo hoje Sidney Ayres, secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaboatão dos Guararapes e Carlos Tinoco, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco. O tema do programa é Crescendo com o Mercado Imobiliário. Secretário, em Jaboatão tem terreno suficiente? Por exemplo, a gente começa falando da orla. Tem 27 projetos para a orla. Existem 27 terrenos livres, desocupados para que sejam construídos? Sim. Esses projetos já estão localizados e liberados. Foi liberado para esses empreendimentos. Agora, Jaboatão tem um dado importante. Na região metropolitana é o segundo município em área disponível. Então, na realidade, nós temos muita área livre para novos empreendimentos, além da orla, que é esse foco desse projeto. Mas o território de Jaboatão é muito extenso. Então, você começa na orla e vai até Jaboatão Centro, que é vizinho a Moreno, que é outra cidade. Então, nós temos muito para crescer nesse sentido e no sentido do cabo. Então, é um município com essa característica. E nós até brincamos se é uma nova fronteira imobiliária. Ele vai ter disponibilidade e que é importante não só para esse tipo de empreendimento, como falou o Tinoco, de renda alta. Mas vamos ter a oportunidade de fazer muito empreendimento, Minha Casa Minha Vida, através dessas gerações de desemprego. O Tinoco bem lembrou que esses empreendimentos vão propiciar muito emprego, direto e indireto. Mais de 12 mil e esse benefício vai refletir em renda e a renda e aquisições de moradia. Então, está sendo lançado ainda este ano, pelo prefeito Andes, esses novos projetos, Minha Casa Minha Vida. Agora, não queria deixar de registrar que na orla, além dos espaços que estão sendo disponibilizados, a prefeitura também está investindo em equipamentos públicos. Vamos instalar, já tem instalação, duchas para chuveiro, banheiros com ar-condicionado. Banheiro com ar-condicionado? Ar-condicionado, banheiro muito bacana, inclusive com passeio. Não é um luxo, na beira-mar, você ter um banheiro com ar-condicionado? Mas aí é o que está, a gente fez uma pesquisa, esse tipo de equipamento tem na orla de Maceió e em Fortaleza. E o efeito é interessante, as pessoas têm mais cuidado. Ela se sente, quando ela entra nesse tipo de banheiro, que vai ser monitorado pela empresa que vai patrocinar os banheiros, ela se sente responsável por aquele equipamento. Então você termina cuidando, então os banheiros ficam mais bem limpos, porque as pessoas se sentem obrigadas a dizer, ó, isso aqui é um negócio bacana. Ou seja, vamos zelar melhor. Vamos zelar, e a ideia é essa, isso vai ficar bem bacana. Inclusive essas duchas, que são duchas mesmo, é ecológica, para você tomar um banho depois de sair do mar. Então a ideia é equipar a orla com esses equipamentos, para que o cidadão que for para a praia, for se divertir no verão, ele tenha também uma estrutura boa para se divertir. Para se divertir. Secretário, o senhor falou uma coisa importante. Esse projeto, o Jaboatão Invest, o foco dele neste momento são os apartamentos de alto padrão, ali à beira-mar. Mas a Jaboatão tem muitos terrenos, muita área disponível, e vão ser construídos prédios residenciais, conjuntos habitacionais, para atender a toda uma população. Para atender a todos os bolsos, digamos assim. E vem aí o projeto Minha Casa Minha Vida. Que deve estar sendo lançado pelo prefeito até o final do ano. E tem as novidades aí, em termos de incentivo, como foi feito agora para esse projeto da orla. Agora, uma coisa muito importante, Carlos tocou ainda no primeiro bloco, a questão de geração de novas vagas, novos empregos. Não é só aquele fato de você constrói um residencial, o que você vai atrair. Supermercado, padaria, academia, uma série de serviços, mas tem também a mão de obra. Isso. E nesse ponto também nós estamos fazendo, já tem um grupo de trabalho criado, que nós temos uma secretaria só cuidando disso, que é de qualificação. Então, essa secretaria já está mapeando junto com a ADEME, com o Sinduscom, qual é a necessidade nesse prazo de início das obras, para já preparar, capacitar a mão de obra local e já entregar pronta, já treinada. E aí vem o convênio com o Sistema S, que está sendo feito. Então, já está sendo feito um trabalho já. Esse convênio com a Operação Técnica, que foi assinado hoje também, com a ADEME, com o Sinduscom, é para isso. É para preparar essa mão de obra, para trabalhar. E não só a mão de obra também, as empresas, pequenas e microempresas. Então, empresas que for dessa marmita, a empresa que... Então, tem muitos serviços que as construtoras contratam e que as empresas têm que estar formadas, que têm que ter nota. Então, isso aí também nós estamos buscando, identificando no mercado local, treinando, preparando esse empreendedor para fornecer. Então, para irradiar, vamos dizer assim, um efeito econômico, não só de emprego, mas também de pequenas e microempresas. Que tipo de mão de obra vai ser preciso? A cadeia da construção civil é muito vasta. A gente envolve desde o ajudante, digamos, de pedreiro, até o pintor, encanador, carpinteiro, ferreiro. E isso que Sidney acabou de falar, dos prestadores de serviço que nós necessitamos ao longo da obra. Nós precisamos de técnicos em edificações, engenheiros civis, precisamos do fornecedor de marmita, precisamos do fornecedor de EPIs e depois, e posteriormente, as empresas que vão manter os empreendimentos, as administradoras de condomínio, porteiros, zeladores. Então, estima-se que 4 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. Então, quando a gente fala em 16 mil empregos nos dias de hoje, é um valor bastante considerável. E tudo que isso, isso sem contar, naturalmente, tudo aquilo que você acabou de dizer. Quando a gente, quando nós começamos, damos o estímulo para um determinado local que começam a surgir empreendimentos, as pessoas desse local vão exigir serviços que vão começar a surgir naturalmente por osmose ao longo do tempo nessa região. E, por exemplo, assim, tem muita gente, de repente, que está assistindo ao nosso programa e está lá. Eu estou desempregado. Eu já estou vislumbrando a oportunidade de conseguir o emprego, de começar a trabalhar. Mas o secretário do senhor falou que essas pessoas, elas vão ser treinadas, vão ser qualificadas. Aonde? De repente, tem alguém que está assistindo e fala assim, aonde eu posso me inscrever? Qual é o curso que eu vou fazer? Foram feitas parcerias, por exemplo, assim, com o Senac, com alguma escola. O que fazer? Tem já um caminho, um passo a passo para essas pessoas? Sim. O Jaboatão, desde o início da gestão, nós temos agência de trabalho. Então, nós temos em todas as regionais, desde Jaboatão Centro até Piedade, Prazeres ali, Cavaleiro, nós temos a Central de Empregos, que é o município que gere, via convênio com o governo federal. Então, nessas agências, nós vamos, num pequeno espaço de tempo, depois de mapear com o segmento da Constituição Civil, convocar essas pessoas, ou seja, começar a cadastrar, selecionar e começar a treinar ainda este ano. Então, na realidade, a gente pede para que as pessoas aguardem, porque vão ter a oportunidade de, quando abrirem essas inscrições, nós vamos direcionar para essas agências, que são localizadas em todo o município, e aí a gente vai identificar e começar a treinar essas pessoas, via, inclusive, convênio com o Sistema S. Mas, por exemplo, quem nunca foi lá e se cadastrou na agência do trabalho em Jaboatão, pode, de repente, ir segunda-feira? Não, eu já vou ali deixar porque eu sou marceneiro, então eu sou auxiliar de cozinha, eu sou pedreiro, carpinteiro, numa dessas profissões, acredito, essas pessoas devem, já podem ir? Não, já podem ir porque essas agências estão disponíveis, todos os dias, de segunda a sexta, é horário comercial para receber esses cadastros aí, então podem ir, sim. Agora, para esses projetos específicos de 27, que são projetos específicos, nós estamos mapeando para ver a quantidade necessária. Pelo menos já ficam lá, cadastrados, quando for, a prefeitura vai fazer contato de alguma forma, vai anunciar e essas pessoas vão aparecer. E o diferencial dessa vez é que, no lugar das empresas procurarem a agência, procurarem selecionar, nós vamos fornecer isso para eles, vamos fazer esse trabalho de seleção e treinamento. Vamos dar demanda, vai começar um prédio desse, vai precisar disso, disso, disso. Eu já tenho um pessoal treinado. É a agência do trabalho, a prefeitura, através da agência do trabalho, que vai atender. A todos os empreendimentos. E esse trabalho não vai ser só para ele, então nós estamos tentando ampliar isso para todos os segmentos. Quer dizer, a ideia é você ter a mão de obra do município, você não trazer o pessoal. Principalmente, quando você fala em construção civil, as pessoas são muito nômades, trabalham aqui, trabalham lá, vêm de outra cidade, vêm de outro estado, para que, de repente, Jaboatão não seja ocupado por tanta gente de fora e quem mora na cidade fica sem emprego. A gente até, para parecer, vai ter pessoas que vão ter oportunidade de fora, até porque a gente não pode discriminar de outros locais. Agora, de fato, vamos procurar aproveitar o máximo que puder da minha mão de obra local. Porque é muita gente desempregada, como falou o Tinoco, e essa retomada de 16 mil empregos, isso vai ser muito bom para o município. Isso gera uma expectativa muito grande das pessoas. É um belo presente de final de ano, né? É verdade. É um belo presente. Agora, Carlos, me diga uma coisa. A expectativa das pessoas ficou assim. Ótimo, foi lançado o projeto. A gente pode ter uma ideia, se de fato é daqui a seis meses, quando que a gente vai poder começar a ver, olha, pronto, o primeiro prédio, o segundo, o terceiro, o dois, a gente sabe que são 27, eles não vão ser construídos de uma vez. Mas quando começa a sair do papel? Veja, Helena, naturalmente vai demandar ainda algum tempo, porque estamos falando da liberação por parte da Prefeitura, que é o primeiro passo, mas nós temos outros passos para ultrapassar até a liberação definitiva da licença de construção, mas isso foi também um passo dado pela gestão do município de Jaboatão, que eles vão agregar esses órgãos para que a gente não precise de andar de canto em canto para poder resolver. Então, eles vão juntar todos esses órgãos necessários para poder sair essa licença num local muito próximos, para que a gente possa ter a licença de bombeiro, licença de energia elétrica, licença de CPRH, meio ambiente, com pesa, tudo próximo, para dar celeridade exatamente à liberação da licença de construção. Definitiva. Definitiva. Então, eu acredito que dentro de seis meses já se comece a haver alguma movimentação para o início de alguns empreendimentos, naturalmente sim. Uns estão mais atrasados, desses 27, com um grau de exigências ainda no projeto maior, e outros menores, então vai ser com certeza ao longo do tempo que eles vão sair, mas eu acredito que dentro de seis, oito, dez meses, a gente consiga já ver uma movimentação diferenciada na aula. E são prédios residenciais? São prédios residenciais. Esses primeiros, pelo menos? Eu acredito que sim. Eu acredito que os primeiros, eu ainda não vi, eu não tenho acesso a todos eles, mas eu acredito que os primeiros vão ser residenciais. E o que a gente pode esperar pela frente? É uma boa notícia, né? Para o município, esse aquecimento do mercado. Vamos, esse projeto, Jaboatão Invest, é um projeto maior. A primeira fase foi essa, de lançar esses 27 empreendimentos, mas até o final de ano, o prefeito Anderson vai lançar outras novidades aí, tudo para estimular a economia, movimentar a economia. Ou seja, o município vai ser um facilitador, um estimulador para que os agentes privados investam em Jaboatão, que para a gente é o melhor lugar de se investir hoje. Exato. O nosso tempo está chegando ao fim. Carlos? É disso que a gente precisa, Helena. Quando a gente fala de tirar a burocracia, facilitar, eu costumo dizer que desde que a iniciativa privada vai chegar e vai fazer a parte dela, vai fazer bem feito, nós, na realidade, o nosso objetivo é conseguir que as pessoas realizem o sonho da casa própria. Eu não podia deixar de aproveitar, Helena, o seu programa para convidar todos no dia de hoje e o dia de amanhã. Nós estamos tendo a nossa quarta semana imobiliária no Shopping Rio Mar, onde a gente concentra diversos associados, diversas construtoras, com uma diversidade de ofertas bastante grande. Não deixe de visitar. Tem estacionamento, tem ar-condicionado. É um excelente local para você buscar e realizar o sonho da casa própria. Exato. Aproveitar o fim de semana e negociar. Certamente vai achar um imóvel de acordo com o custo de cada um. Com certeza. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. A gente espera realmente que esse projeto aí mude a realidade econômica do município da cidade de Jaboatão dos Guararapes. O Ponto de Vista está terminando no próximo sábado. Nós estaremos de volta às sete e meia da manhã. E você pode participar dando a sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunap.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com.br Uma ótima tarde, uma excelente noite de sábado. Aproveite, gente, o domingo que é de sol e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.